Pá, pula o alto para clamar, tomar posse do seu trono, ok? Next fucking level Olá, tudo bem? Eu sou o Luba, sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit Onde navegamos pelos meus subreddits favoritos Luba, o último vídeo foi uma Quartas Reddit Não entendi, por que dois seguidos? Bom, não fui eu que gravei aquela Quartas Reddit, certo? Quem foi, foi a Luna, na verdade E segundo fontes, leia-se analytics do meu canal, o vídeo As pessoas clicaram mais naquele vídeo quando ele foi recomendado do que os meus outros vídeos Suponho que as pessoas realmente gostaram muito da Luna, não é mesmo? Eu tinha esquecido do Chroma Key Eu sei, eu sei que eu gravei outra Quartas Reddit essa semana Eu sei que não existe duas quartas-feiras numa semana só Mas, sinceramente, eu tô muito cansado Eu não dormi, vocês ficaram sabendo do Vendaval Em Santa Catarina, Rio Grande do Sul E Paraná também, né? Aqui Tubarão foi... eu não sei o que foi Foi do nada o negócio Eu não dormi a noite inteira, porque tava tudo batendo aqui no apartamento Entrou água, tive que ficar secando Enfim, eu não dormi o dia inteiro, eu tô... a noite inteira, aliás Eu não tô falando coisa com coisa Tô aqui com meu chazinho, porque tá foda Mas, enfim, next f***ing level O próximo f***ing do nível Em tradução livre Basicamente um subreddit que mostra pessoas fazendo coisas Literalmente de outro nível Que são coisas muito legais, coisas doidas, malucas e... enfim Esse primeiro vídeo que vocês viram foi só um exemplo Então, sem mais delongas, pode rolar a intro e bora lá Agora, isso é um chefe, ok? Vamo ver, isso é um chefe Meu Deus do céu, já me deu ansiedade entre... Senhor amado Oh! Cara, o negócio nem mexe de tão... Como é que é o nome? Tão preciso, tão rente Não cortou antes? Ok Agora eu entendi o que ele fez Descoladíssimo! Como? Tá vendo? Próximo f***ing do nível Homem usa marionete para pintar Que? Meu Deus do céu Ao mesmo tempo que é o próximo f***ing do nível É meio... Assustador Não é? Realmente parece que esse boneco tem vida E o cara tá só ali fingindo Que o bicho é uma marionete Só pra ninguém suspeitar De que na verdade durante a noite ele faz coisas Não sei porquê, mas esses vídeos de construção Os caras tem uma habilidade surreal ali ó O cara jogou o cimento no ar, olha ali O cara dá muita satisfação Muito... É muito satisfatório ver um negócio desse A coordenação, sabe? E depois o resultado pronto F*** demais Esse homem working out Malhando enquanto faz quimioterapia Ok... Nem sabia que podia fazer isso Um dia eu ainda vou achar uma desculpa para não Malhar, para não treinar Ok, tirei a música tiktok Por conta de direitos Outrais Carai Arroba... Muu...tipi Não tá saindo barulho por causa da luva Você tem meu respeito cara Carai, abdominal na cama do... Ele mandou bem inclusive Nice demais Nice demais Respeito, de verdade Próximo f*** nível Ok, peraí, peraí, peraí Esse aqui me confundiu um pouquinho o título Eu ensinei o meu cachorro surdo a dizer para o meu cachorro cego sentar Tadinho Ok, não é dizer Fiquei confuso com o To tell, mas tudo bem Fofo de qualquer jeito Pasta de dente de elefante Ok, esse daqui eu quero ver Carai, não parou Química é um negócio muito estranho Por isso que eu nunca gostei de química no colégio Próximo f*** nível Isso aqui não parece um clipe de algum vídeo Do MrBeast ou alguma coisa do tipo Parece demais Ok, esses foram postados recentemente Nas últimas 24 horas Eu quero ver os tops de todo tempo Desse subhead Deve ter coisa muito louca Esse cara fez uma galinha crescer Num ovo aberto Hã? Tá... O que que exatamente ele tá injetando? Não tenho certeza se eu quero ver isso Hã? Eu quero sim É descolado demais A ciência foi longe demais Ao mesmo tempo eu quero saber quanto tempo pra isso acontecer Porque no vídeo não diz Meu Deus, dá pra ver o embriãozinho ali É o embrião? Que fala? Eu não sei Meu Deus do céu Hã? 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 Vai nascer Tá fazendo Bic Bic Eu ia perguntar se virou nugget Eu sei que ele realmente criou como um filho Mas aparentemente criou como um filho Que fofinho Que fofinho Hã? Eu já vi esse daqui Quer dizer, eu já vi essa história Não vi esse post especificamente Mas... Eu não sei se todo mundo que assiste conhece o meme ou o trend Ou sei lá como vocês querem chamar De Rick Roll Rick Roll Rick Rolling Ou Rick Rhodes Não sei Sabe quando você pergunta Num comentário do Youtube Ah qual é a... Qual é a música que tocou aqui E alguém vai lá e posta um link aleatório Só que é sempre Daru de Sandstorm É basicamente o mesmo meme Só que com a música do Rick Roll Com a música do Rick Astley E alguém Conseguiu trollar o Rick Astley No Reddit Com o Rick Roll Então basicamente esse cara The Malleable Duck Rick Rolled Rick Astley O cara caiu O dono da música caiu no próprio meme dele Enfim É só pra... Só pra dizer que sim Eu estou sabendo desse meme E ele foi muito bom E é incrível Enfim Meu colega de classe fez isso daqui Para a nossa... Para a nossa exhibition Para a nossa apresentação Mas infelizmente não aconteceu Um mês atrás Provavelmente por causa da pandemia Eu vi um pedacinho e achei descolado Carai Noooossa Que massa Que foda Que pena que não aconteceu Mas... Pelo menos a internet ficou sabendo 151 mil Meu Deus do céu Definitivamente Upvote Definitivamente Isso é um programa feito por um pequeno youtuber Onde ele pergunta pra pessoas aleatórias Onde ele pede pra pessoas aleatórias No... No metrô Terminarem uma letra de alguma música E aí um dia ele encontrou essa mulher Enfim Acabou O que é que é que é que é que é? Uau Arrepiei Que caio? Uau Shalom now Shalom Caroooooo Próximo f****n do nível Nossa eu arrepiei Nossa essa não sei esse vídeo me trouxe uma coisa muito boa Bom demais Que que ele vai fazer? Ah ok essa é a visão dele Pega a visão O que que onde que ele ta indo? Fechou a porta já do coisa O que que ele quer? Não Ele vai correr até a próxima parada Ok isso eu quero ver Porque se for, se for isso Levemente impressionante Ok Esse cara vai ser meu ídolo Eu não consigo correr nessa velocidade nem a pau O cara ta correndo muito rápido Ok ele chegou Pera eu quero ver, desculpa eu quero ver qual é o lugar Porque eu acho que eu sei onde que é isso Cannon Street Underground Eu sabia que era, eu sabia que era Londres Porque lá eles não chamam de subway Eles chamam de underground ou Como é que eles chamam? Enfim Tem outros nomes Cara ele conseguiu chegar eu não acredito Vai Eu to torcendo Vai Vai Vou Yes Yes Caraaaaa Nossa Nossa morreu Nunca que eu deitaria no chão de um metrô Eu já deitei nos bancos Bêbado Mas enfim Em Londres inclusive Nossa Nossa a A expressão de serenidade nele BOOM 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 BOOOOM D11 Próximo f***** do nível Caralho, isso é muito assustador Nossa, cara, eu acho que não tem uma profissão que eu respeite ou admire mais Não especificamente bombeiros, mas sei lá, pessoas que se colocam em perigo Pra que outras pessoas não estejam em perigo, abrangendo um pouquinho mais aí Ah, isso dá uma ideia de quantas camadas de proteção médicos precisam ter, né, pra se protegerem contra o coronavírus Todos os dias, lembrando todos os dias, eu acho esse vídeo importante pra gente assistir Ok, nos olhos, no nariz, toca Ok, óculos, porque ele usa Ok, prendeu bem Mais um óculos em cima do óculos dele Nossa, esse óculos dele suja Mais uma toca? Você viu que tinha duas? As luvas A roupa especial, ok E o mais engraçado, não engraçado Mas o... O mais louco É que essas pessoas ficam, às vezes, 12 horas com essa roupa E aí você vê vídeos na internet das Karens Reclamando que não conseguem ficar, sei lá, 10 minutos dentro do mercado de máscara Ai, porque é muito ruim, eu não consigo ver o rosto das pessoas E... Ninhinhinhinh Meu Deus do céu Tá aí, outra profissão que eu respeito pra c****** também Tem como cara, tem como Só uma gripezinha O rosto, meu rosto depois de... Rosto né, não sei se é o dele, mas é provavelmente o dele Depois de 13 horas trabalhando na UTI Respeito, respeito O cara ganhou bastante awards No post Um pai construiu um controle personalizado adaptável Eu acho que essa é a palavra certa pra traduzir Pra filha dele poder jogar Zelda Breath of the Wild Então, Ava, como é? É bom? É bom? Ok, então você tem o controle de... Quer andar por um pouco e mostrar para as pessoas como você pode andar por um pouco? Ha ha E para mostrar a sua mapa, Ava Para mostrar a sua mapa, você pode pressar esse botão ali Então, quer pressar? Aqui você vai, você tem a sua mapa ali Que amor Meu Então, só para explicar basicamente o que ele fez Ele usou um controle de Xbox E ele mapeou cada botão, cada controle Para que ele funcionasse da melhor maneira possível para ela Ele fez esses cantinhos aqui Como se fossem, tipo, morrinhos Para que ela conseguisse colocar o... Os braços em cima Provavelmente sem apertar os outros botões Para que ela conseguisse jogar direitinho Impressionante, cara Impressionante Que amor Que amor Tipo... Subhead é muito bom Definitivamente recomendo Por último e nem por isso menos importante Eu não tenho certeza se eu já mostrei isso no meu canal Ou em live Mas eu já tinha assistido em algum lugar Eu tenho certeza Você lembra do jogo Untitled Goose Game? Eu joguei no LubaTV Games Foi extremamente divertido Mas basicamente é como se fosse um mod Pro seu computador Ah... Que se você baixa O ganso meio que enche o saco Ele destrói o seu computador Ele segue a... O mouse Ele literalmente rouba o mouse Não funciona Ah... 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 Espetacular Eu não sei se é verdade ou não Cara, eu não sei Eu não baixei por motivos óbvios Sei lá... Ah... Sam Makes VR Parabéns, cara Parabéns Excelente trabalho Bom... Esse foi o vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Próximo fodendo... Fodendo nível E a gente volta outro dia Ah... Com talvez uma... Não quartas Reddit Acho que já deu de quartas-feiras Nesse meio... Nesse... Nessa semana Não tô sabendo falar Eu não dormi direito Bye... Ah... Já... Ou... Tchau